Música 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 Fortnite Capitulo 2 Temporada 3 Estrelando o trajol Música 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 O que é isso? É, hoje eu vou foder aquele JC, tu vai ver, ele tá f***dido, morel, tu vai ver, haha. Ei, que viagem é essa, véi? Colobus da temporada. Aquaman. Toma a cachaça, c******. Capintão América. Eu entendi. Raia Negra. Abaixo é muito tiro. Mãos do Hulk e da Hulk Bester. Luzer Fruity. E na mesma temporada teve o retorno da Renegade e Raider e o lançamento dos carros no jogo. A Cachaça e da Hulk Bester. A Cachaça e da Hulk Bester. E a Dizão Fruity. A Cachaça e da Hulk Bester. E aí